A Covid, ela tem uma característica de infectar, de adoecer, né, com queixas mais graves, 20% do grupo da população. Então, 80% vão ter casos assintomáticos, vão ser casos assintomáticos da infecção ou pouco sintomáticos. As crianças estão dentro desse grupo. A gente observou ao longo da epidemia, da pandemia, que as crianças são menos sintomáticas, né, e apesar de ter menos casos graves e mortes em crianças, em comparação à população adulta, né, nós temos, sim, casos graves e óbitos. Inclusive, no Brasil, temos mais de mil óbitos em crianças menores de 16 anos, né. Então, a vacinação faz parte da estratégia, né, de tentar fazer a chamada imunidade de rebanho, né. Imunidade de rebanho significa, se a grande maioria da população, se mais de 70%, se 70% da população se infectar ou for vacinada, que é a melhor opção para conseguir imunidade de rebanho, o restante vai ser meio que protegido, né, vai ser bloqueado a transmissão do vírus, né. Então, para as crianças, as medidas continuam as mesmas dos adultos, né, mas é uma população que, apesar de menos sintomática, vai transmitir o vírus, né. Essa discussão, ela está acontecendo já durante todo o ano passado, né, e alguns países, mais de 15 países, já estão aprovando a vacina para crianças maiores que 12 anos, né. Os Estados Unidos aprovou já desde o final do ano passado para acima de 16 anos, e agora, em maio, estendeu, o CDC estendeu para maiores de 12 anos, né. Isso se baseia em vários estudos, né, a vacina que foi aprovada do CDC e que a própria Anvisa, agora, no início de junho, também aprovou, é a vacina da Pfizer, né, que mostrou uma resposta imunológica boa para crianças, né, para adolescentes, na verdade, né, entre 12 e 16 anos, né, abaixo dos 18 anos, né. Nós temos também uma discussão, um estudo chinês, né, com 550 crianças, que é esse estudo que está sendo discutido agora recentemente, né, que mostrou uma soroconversão, significa uma produção de anticorpos neutralizantes, que é o objetivo da vacina, na ordem de 96%, né. Na verdade, esse estudo, ele ainda não está completado, porque esse número não é um número muito bom, 550 crianças, tá. A gente, as vacinas são melhores avaliadas, precisam de novos estudos, uma população maior, né, e em outra etnia. Nós observamos que esse grupo de crianças são da mesma etnia na China, né, são da mesma etnia, então precisamos ter, provavelmente, nas outras crianças vai se ter uma resposta parecida, mas é importante que a gente avance em números para essa avaliação da vacina. Certo, doutora. A gente tem uma previsão aí de volta às aulas agora para agosto, né. Hoje é 1º de julho. Se até lá a gente não conseguir resposta aí, né, mais detalhes desses testes, conseguir a aprovação aqui para o Brasil, que eu acredito que deve demorar um pouquinho, a senhora acredita que é seguro voltar, né, voltar com as nossas crianças para a escola? A gente está falando aí de crianças, mas a partir de 12 anos, né, às de 12 anos a gente conversa, né, alerta. Não é seguro, não é seguro, porque apesar das crianças serem muito, a maioria das vezes assintomáticas ou pouco sintomáticas, elas são uma fonte de transmissão e o que a gente está observando com a vacinação dos idosos, que faz uma cobertura muito boa, né, fez uma cobertura muito boa, nós estamos cada vez tendo menos casos em idosos, é que a Covid está acontecendo, os óbvios continuam acontecendo e alcançando uma população mais jovem, né. Então, o que vai acontecer se a gente não conseguir uma imunidade muito ampla, né, para colocar, a gente vai ter as crianças como uma fonte de transmissão da Covid, né, porque é muito difícil controlar as crianças. As medidas de proteção, como o uso de máscara, o distanciamento social, o uso do álcool, né, ele é extremamente importante em toda a população, inclusive em crianças, isso é muito difícil de se fazer em crianças pequenas, né. As crianças pequenas, você tem dificuldade, elas devem usar máscara, devem fazer as mesmas medidas comuns para toda a população de proteção da Covid, a gente tem dificuldade que elas cumpram isso, né. Tem muita dificuldade, a questão da higiene, do contato, né, a gente tem dificuldade disso com as crianças e elas podem se tornar uma fonte de transmissão dentro das famílias, dentro do ambiente, saindo da escola para outros ambientes. E não só na escola, né, em outros locais de aglomeração, inclusive igrejas e outro tipo de reunião familiar, que é onde a gente está acontecendo os pequenos casos, os casos dentro das atuais, né. Doutora Cássia, eu gostaria muito de poder contar com a senhora aqui mais uma vez, no Goiás no Ar, especialmente para a gente falar desse assunto outra vez, que interessa muito as mães, né, aos pais, adolescentes a partir de 12 anos, recebendo imunização, gostaria muito que a senhora voltasse mais vezes para falar isso com a gente, porque é um assunto muito interessante, muito delicado, né, é a vida dos nossos filhos. Agradecer a senhora demais, que parou um pouquinho o trabalho ali, está até de jaleco, está trabalhando, parou para poder falar com o Goiás no Ar, doutora Cássia Godói, infectologista lá do Araújo Jorge. Muito obrigada, bom dia para a senhora, viu? Bom dia para vocês também.